E ele é perigoso, ele é um homem cida De dia ele é homem, a noite vira cida E ele é perigoso, ele é um homem cida De dia ele é homem, a noite vira cida Isso é coisa de pai e filho, como cigano e filho Em São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Ceará São Pantins, Maranhão, já voltou, foi pra torar Agora na Bahia, em vitória da conquista Até homem casado, ele tá voltando pra largar E ele é perigoso, ele é um homem cida De dia ele é homem, a noite vira cida Ele é perigoso, ele é um homem cida De dia ele é homem, a noite vira cida Cuidado, viu? Ele é homem cida, bebê É mais uma do cigano Você que é novinho é o preferido dele Você que é coroa também tá na lista dele E ele não perdoa, homem nem mulher De dia ele é homem, a noite é mulher Ele é perigoso, ele é um homem cida De dia ele é homem, a noite vira cida E hoje é sexta-feira, dia de torra salário Tá vincudo em rabariga, fumaziga ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, a giga bela com mel Manda foto pra entra pra dentro do hotel E hoje é sexta-feira, dia de torra salário Tá vincudo em rabariga, fumaziga ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, a giga bela com mel Manda foto pra estrelado com três no hotel Sextou, sextou, sextou eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Ei, do galeto, o melhor frangassado de vitória da conquista E hoje é sexta-feira, dia de torra salário Tá vincudo em rabariga, fumaziga ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, a giga bela com mel Manda foto pra entra pra dentro do hotel E hoje é sexta-feira, dia de torra salário Tá vincudo em rabariga, fumaziga ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, a giga bela com mel Manda foto pra estrelado com três no hotel Sextou, sextou, sextou eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez O cigano só é bom É, é bom demais Eu disse trepa neném, trepa neném Trepa de igual a sua eu nunca vi Trepa neném, trepa neném Trepa de igual a sua eu nunca vi Parece que tem, parece que tem, tem, tem Tem mel nesse trem Parece que tem, parece que tem, tem, tem Tem mel nesse trem É, já era a cigana e o filho E Mr. King gravando tudo pra vocês Com ela não tem dia nem hora Ela tá sempre querendo também Começo na boquinha, vou pro pentinho Despo, biquinho, ela quer que desce mais Coloca o joelhinho, ela pede pra subir Eu já sei o que você quer Sextou, sextou, sextou eu sei Trepa neném, trepa de igual a sua eu nunca vi Sextou, sextou eu sei 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 Parece que tem, parece que tem, tem, tem Tem mel nesse trem Parece que tem, parece que tem, tem, tem É mais uma doce gana e o filho, baby Com ela não tem dia nem hora Ela tá sempre querendo também Começo na boquinha, vou pro pentinho Despo, biquinho, ela quer que desce mais Coloca o joelhinho, ela pede pra subir Eu já sei o que você quer Trepa neném, trepa neném, trepa de igual a sua eu nunca vi Trepa neném, trepa neném, trepa de igual a sua eu nunca vi Parece que tem, parece que tem, 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 tem mel nesse trem Parece que tem, parece que tem, 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 tem mel nesse trem Trepa neném, trepa neném, trepa de igual a sua Trepa neném, trepa neném, trepa de igual a sua e eu nunca vi Parece que tem, parece que tem, 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 tem mel nesse sedinho Parece que tem, parece que tem, tem, tem Alô DJ Marcelo, essa é Ria de Pai Ei, presta atenção nessa letra, diz que a conversa do pai e filho Receba o cigarro e o filho Estou indo pra São Paulo, papai, tenho que trabalhar Por quê, meu filho, não tá mais feliz aqui Não é isso, meu velho, tenho sonhos pra realizar E quero retribuir tudo que fez por mim Aqui vou ficar rezando com você Pra tudo dar certo Eu só te faço um pedido Nunca se envolva com nada errado E se São Paulo não for o que você tá pensando Volta aqui seu pai, aqui te esperar Obrigado meu pai, quero te agradecer Obrigado meu pai, suas palavras não vou esquecer Ah, com Deus meu filho, tudo vai dar certo Aqui vou ficar rezando por você É mais um ano cigano Segura Aqui vou ficar rezando por você Pra tudo dar certo Eu só te faço um pedido Nunca se envolva com nada errado Nunca se envolva com nada errado E se São Paulo não for o que você tá pensando Volta aqui seu pai, aqui te esperar Obrigado meu pai, quero te agradecer Obrigado meu pai, suas palavras não vou esquecer Ah, com Deus meu filho, tudo vai dar certo Aqui vou ficar rezando por você Libero o tom e vai marir Eu não libero não Libero o tom e vai marir Eu não, que dói Libero o tom e vai marir Eu não libero não Este meu doizinho é destinação É mais um ano O cigano e o filho Eu fui na casa da Maria A gente conversa Tá rolando um voar Que o tom e ela vai dar A Maria é gostosa E gosta de rebolar A conversa espalhou Que o tom e ela vai dar O meu nome é Maria Eu vou logo me explicar Tão querendo meu doizinho Meu doizinho não vou dar Libero o tom e vai marir Eu não libero não Libero o tom e vai marir Eu não, que dói Libero o tom e vai marir Eu não libero não Este meu doizinho é destinação Tem gente de todo canto Até os americanos O pãozinho da Maria Todo mundo quer dourar Eu não sei o que eu faço Pra essa história eu explicar Tom é um gato Não é aquele lugar Libero o tom e vai marir Eu não libero não Libero o tom e vai marir Eu não, que dói Libero o tom e vai marir Eu não libero não Este meu doizinho é destinação Obrigado pretinha Pela participação Sucesso O prazer é todo meu menino É o cigano velho Ela aprovou do vaqueiro Ela aprovou do vaqueiro Ela aprovou do vaqueiro Agora não quer Faz um playboy fazendo Ela aprovou do vaqueiro Ela aprovou do vaqueiro Agora não quer mais o playboy fazendeiro Sei que pra você seu paqueiro e um fazendeiro Que tenha carro importado e bastante dinheiro Ele te daria uma vida de luxo Só que eu sei que não é luxo o que você quer Ela provou do vaqueiro, ela provou do vaqueiro Agora não quer, mas o playboy fazendeiro Ela provou do vaqueiro, ela provou do vaqueiro Agora não quer, mas o playboy fazendeiro Oh menina, olhe bem se é isso mesmo que você quer Eu não tenho dinheiro, mas sem agradar uma mulher O meu carro importado é meu cavalo Eu não sou fazendeiro, mas amanhã só Deus que sabe Ela provou do vaqueiro, ela provou do vaqueiro Agora não quer, mas o playboy fazendeiro Ela provou do vaqueiro, ela provou do vaqueiro Agora não quer, mas o playboy fazendeiro Essa canção eu fiz para todas as esposas do Brasil Porque um homem precisa de uma grande mulher Palavras de amor Eu já ouvi de sua boca Palavras de conforto quantas vezes já perdi até as contas Hoje, meu bem, fazemos mais um ano de casados E tudo de bom em minha vida Eu agradeço a vocês Quero te agradecer Por nunca deixar eu desistir E se existir outras vidas Novamente eu quero estar contigo Quero te agradecer Por nunca deixar eu desistir E se existir outras vidas Novamente eu quero estar contigo Recebo o cigano e o filho Mais uma atração que fala de amor Hoje, meu bem É o dia dos namorados Para mim, meu bem, fazemos mais um ano de casados Para mim você vai ser pra sempre Minha eterna namorada Quero te agradecer Por nunca deixar eu desistir E se existir outras vidas Novamente eu quero estar contigo Quero te agradecer Por nunca deixar eu desistir E se existir outras vidas Novamente eu quero estar contigo E se existir outras vidas